Começando o vídeo no nosso canal, Simão 360, tá eu e meu pai aqui, mas tá passando pela cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, é longe, hein, de São Paulo, hein, de nem diz os mineiros, é ali, ó com que a cidade é grande aqui, vamos para o meu netmacho aí os manos, esse aí de predinho, né, a cidade é grande, agronegócio, né, olha lá, vende tudo com agronegócio, maquinária aí, ó, coli-soja, coli-milho, olha lá, alinhamento, olha lá, as máquinas subindo para Mato Grosso, a gente tá levando, aqui tá dizendo é 13, não, 364 a rodovia, lá vai para Campo Grande, nós tá vindo de Cuiabá, aí tem a opção de ir para Campo Grande ou se não para Goiás, vai para Mato Grosso do Sul ou para Goiás, Pantanal, agrícola, tudo é agrícola, trator peças, nós almoçamos ali em Boa Vista, o cantinho do que? Ponto do Peixe, a cidade é grande, mano, olha lá as empresas que tem lá, não deu para ver os prédios, mas dá para ver um pouquinho lá no fundo, não é longe, pula, pula cabrito, olha os prédios que tem, eu mostro a pista, seu cara, Vários hotéis na beira da estrada, olha lá a cidade, atrás dos negócios que tem aqui, os prédios, dá para ver bem pouco, dá para ver, quando nós passamos aqui, subindo para Cáceres, nós fomos até Cáceres, com esse salto do céu, olha o riozão que tem, olha lá, agora dá para ver a cidade, olha os prédios que tem, bastante prédio tem, olha o riozão, toda a ponte bem que está escrito o rio, não quer saber não, o governo não quer saber do turismo, quer saber de cada imposto, Cuiabá, voltando, distrito industrial, quem quiser mudar para cá, só é quente, hein, calor, quem mora no rio, acostuma com aqui, hein, rio 40 graus, aqui é 45 para cima, 45 está dando na sombra, em 300 metros, curva suave à esquerda na BR-16, três placas para Pedra Preta, Alto Araguaia, Alto do Araguaia, Pedra Preta, Goiás, olha lá, vai para Goiás, sentido Goiás, olha lá, vai para São José do Preto, continue por 187 quilômetros, eita, longe, hein, 187 quilômetros, geraram longe, pela Pedra Preta, Cuiabá, Alto do Araguaia, Goiás, pica o pé, mete marcha, olha os mano tudo descansando aí, olha lá, diesel, 3,61, mais lá em Cuiabá, mais caro ainda, 3,90, diesel S10, olha lá, é a bunge aí, você poupou o óleo, é da bunge, manteiga, está estando bunge, olha lá a lenha para fazer, chogueira lá dentro, antes de ser o nome bunge, era qual, pai, o nome? a bunge é Sambra, Sambra, tem uma outra também, que eles compraram, né, tem uma outra também, que eles compraram, né? tá bom, já passamos pela cidade, olha lá, os prédios lá, a cidade vem, ah, agora tem um galpão, é grande a cidade, mano, tem que ir embora, bora pra São Paulo, olha aí o nenê comprou o caminhão dele aí, em Rondonauro olha lá, os bairros lá, a cidade lá, olha lá, Esse falou que ia passar no alto, é mesmo pai, ó. Outra beniciada de grãos aí, ó. Os grãos, silvágio, pra imaginar os grãos. Não é só boi não, aqui não só tem boi não, carne. Já vamos ficando por aqui. Depois tem mais, hein? Segue nós aí, se inscreve. Onde tá escrito em vermelho embaixo, se inscreve e ativa o sininho pra chegar os vídeos novos. Acompanhar nossa viagem aí. Fui!